Vento Ventando como eu Passando entre tudo Desviando de corpos com almas vazias Entrando por frestas e buracos Vagando por aí Eu sou como ele Se me surpreender Misturando com a chuva Com o sol Com os elementos Vento Às vezes é temperamental Violento Sua força quase tudo pode derrubar Mas a sua brisa também traz paz Refresca Ele também é calmo Relaxante Por vezes ele está só E como alguém em desespero Ele canta triste Com seus vivos A ópera da solidão Ele não se define Nem ele sabe o que é Mas ele está aí Mesmo invisível Afinal Ele não se vê Nem se sente O vento Vem por aí Ventando a turma Mas logo volta a ser só vento E vento não venta toda hora Vai embora Para Para Sume Sofre Solene E só E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.